Segura o eletro, ei, vá, vou, ei! Para o sorriso é cantar com o que às vezes fica Calador, nos olhos do meu irmão Dentro do seu peito Ou é nome, coração Às vezes ele chega, censura Não vou porque é a minha cura De fazer meus corações Eu não vivo, fica Existe um mundo ativo Fala que existe um mundo ativo Ele é calado e embora Para ele é moda E sabe que ele melhora Dando você e a troca Esse sorriso é encantado Dentro do meu coração O meu irmão querido O meu irmão querido É você O meu irmão querido O meu irmão querido O meu irmão querido Fica calado Fica calado Nos olhos do meu irmão Dentro do seu peito Dando com o meu irmão Com o meu irmão querido Com o meu irmão do antigo ele é calado por fora para ele é moda quem sabe ele melhora tanto o conselho e a prova nesse som que vem cantando dentro do seu coração o meu irmão querido você é o Edithão o meu irmão querido é você o Edithão eu vou cantar Edithão Edithão Edithão